Oi gente, bora de mais um vlog. Hoje é terça-feira e tô indo no mercado, a gente tá com a dispensa assim ó, vamos lá. Preto falando nisso, você pegou a lista? Ai ufa né, porque toda vez que a gente faz lista, a gente esquece em casa. E aí então a gente tá indo no mercado, vamos comprar o que falta lá pra casa, não é uma compra gigante, mas é uma compra necessária. Então eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinha, bora pra mais um vídeo. Ó gente, tem uma coisa que eu gosto bastante quando eu vou no mercado, ultimamente a gente tem ido mais no extra. Eu tenho gostado bastante dos produtos lá do extra, da marca própria deles. E esse aplicativo aqui ó, ajuda muito. A gente seleciona aqui ó, o que a gente quer comprar e tem bastante item que tá com desconto. Eita, ó o saculejo do carro. E aí, você vai selecionando aqui as ofertas e ativa. Quando você chegar lá, na hora que você compra, você coloca o seu CPF. Gente, é uma mão na roda. Primeiro porque você já vai nos produtos que você sabe que tá com desconto. E no final, dá uma super diferença. Uma super diferença não, mas dá diferença. Eu vou comprar lá as coisas, tô com a listinha aqui. E depois no final eu mostro pra vocês a diferença que deu com os produtos que eu vou ativar. Então, vou ver o que que eu preciso aqui, o que que tem no aplicativo do extra e já vou ativar já pra não esquecer. Chega lá, não precisa ficar procurando. Gente, quem mais vem no mercado pra comprar uma coisa e fica olhando outra? Gente, eu tenho um negócio com geladeira que vocês não tão entendendo. Eu acho linda demais essas geladeiras assim que abrem dos dois lados. Mas aí, quando você vai ver, olha esse tamanho de freezer. Vamos ver aqui, amor. Marcelo quer morrer de catapora comigo no mercado, gente. Eu vejo que não tô entendendo nada. Olha, amor, as piquititica. Pra fazer cafezinho em coado. Mas não quero, né? Já tem muita cafeteira lá em casa. Olha, essa daqui que bonitinha da Filco. Electrolux. Três corações. Azeite. O que que pegaremos de azeite? Se tem uma coisa que eu amo é azeite. Por mim eu pegaria... Os mais caros possíveis pra experimentar. Deixa eu ver se tem algum aqui que a gente já experimenta. Ai, ó. Esse Felipe Bério é muito bom. A gente pegou ele daquela vez. Mas o caralho que eu amo. Sério? E é gostoso. Esse é o leção especial, intenso. E o andorinha? Eu gosto do andorinha. Cadê o andorinha? Não tem? Aqui, andorinha. Nossa, 25 reais. Meu Deus. Olha esse, gente. Esse aqui é bom também. Lembra aquele dia que você comprou? Pegar um, né? Só pra ter... Não, de girassol não. De soja mesmo. Quase nunca que eu uso. Vamos pegar esse aqui. Leve. Olha o soia. Sim, gente. Estou indo no mais barato. Leve. Isso, amor. Mas tem uma coisa que o Marcelo odeia. É que compra açúcar barato. Cadê? Amor, vamos pegar qual? Não, esse aqui. Vamos pegar aquele ali que tá mais barato? Não, não. Que não é. É açúcar que faz sal, não. É açúcar. Sra. Made a map with all the stars. So you know you're not too far away from me. You're in night when it's my dark. I know this district makes it hard for us to see. A gente, toda vez que eu vou comprar candida, eu sempre olho aqui atrás se pode fazer desinfecção de frutas, tá vendo? Porque tem umas marcas que elas vêm com cheirinho e aí não pode, então tem que tomar cuidado com isso. Ó, tem outras, tem umas que são floral, tá vendo? Aí você não vai colocar cheiro nas comidas, tudo. Aí, gente, agora a gente deixa pro Marildo guardar tudo e a gente fica só assistindo, né, amor? Então é outro jeito, né? Comprei coxinha pras crianças. Aqui dentro do porta-mala tá cheio de coisa do trabalho e aí não dá. Amor, mas eu não entro mesmo aí, eu vou te dando, peraí. Bom, gente, chegamos em casa, a muvuca tá feita, a gente joga as sacolinhas tudo ali no chão por conta do que tá acontecendo. Então, a maioria a gente joga fora porque vem molhada das coisas, mas as que restam, que fica boazinha ainda, a gente higieniza tudo pra guardar. Aí aqui, ó, vou mostrar mais ou menos pra vocês. Não tem nada, assim, gente, de muito, muita bobeira não. A gente comprou bem o essencial mesmo e eu achei que dessa vez não foi muito bom o desconto que a gente teve, não. Vou mostrar pra vocês, depois vocês deixem aí embaixo nos comentários e me fala o que vocês acharam do valor que a gente gastou. Se foi uma compra boa, se foi, teve besteira, enfim, vocês deixem aí embaixo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente comprou pão, pãozinho, esse pãozinho aqui é um pãozinho vitaminado, que é bem gostoso do Extra, bem molinho, fofinho, do jeito que a gente gosta. Aí aqui tem dois pacotes de molho de tomate. Comprei dois porque eu ainda tenho o dele aqui em casa. Aí, cotonete, deixa aqui em cima. Limão, não, isso aqui é giló, é giló. Aqui eu comprei porquinho, peixe porquinho fresco, limpo. Eu tava morrendo de vontade de comer porquinho. Eu sei que tem espinho, gente, mas eu amo isso daqui, ó, fritinho, delicioso. Aí aqui, ó, vamos ver quanto que deu. Deu um quilo e... quase um quilo e meio, né, um quilo e quatrocentos e oitenta e oito. Aqui tenho, deixa eu tirar daqui, senão vai começar a pingar aqui também na... Ah, não, se bem que tá bem fechadinho. Aqui, ó, tenho tilápia, deu vinte e dois reais. E é a tilápia inteira e fresca. Eu fiz assim porque eu quero fazer no forno, gente. Aliás, eu no meu cardápio de hoje era contra filé, mas eu vou mudar e eu vou fazer essa tilápia aqui, que o Marcelo ficou aguado, vou fazer pra gente jantar. Aí temos aqui, ó, creme de leite. Eu acho que eu já mostrei em outro vlog pra vocês o creme de leite da Qualitá. Não é propaganda, gente, não é parceria, não é. Quem me dera, a Qualitá me nota. Mas o creme de leite da Qualitá é muito bom, eu adoro. Aí comprei aqui agrião, já lavadinho, porque ninguém merece lavar agrião. Meu Deus do céu, como é chato. Comprei coentro pra temperar aqui o peixinho que eu vou fazer hoje. Alface americana. Aí aqui, ó, limão, bastante limão, que eu sou a louca do limão. Aqui temos cup noodles de aqsoba. Cup noodles galinha caipira. Cup noodles galinha caipira. Aí aqui embaixo tem um de... Esse é de frutos do mar e o outro ali é de cheddar. Aí temos um pacote de feijão. Dessa vez eu comprei a marca Kikaldo. A última vez eu comprei, se eu não me engano... Bom, eu tinha aqui, eu não sei se foi da última vez ou quando foi que eu comprei. Mas da marca Camille. Gente, pensa num feijão escuro, que nem deixando de molho, ele ficava clarinho. Não ficava. Então dessa vez eu comprei esse Kikaldo aqui, que eu sei que ele fica clarinho. Açúcar união, que o Marcelo não quis comprar do mais barato. Por mim eu compro do mais barato, mentira. Mas ele detesta, gente. Quando eu compro outro tipo de açúcar que não seja união, ele me xinga toda vez. Sal, milho de pipoca. Aí aqui em cima temos arroz, prato fino. Compramos duas latinhas de atum. Queijo parmesão ralado. Outra em cara é queijo também. Manteiga. Detergente, dois. Pinho sol. Eu amo esse pinho sol aqui. Eu gosto de lavar roupa com ele. Acreditem. É muito bom. Higieniza. Fica limpinho. Enfim, dá um cheirinho bom. Principalmente pra toalha. Se a toalha tiver com aquele cheirinho meio esquisito, fica top também. Água sanitária. Vocês viram eu pegando lá, né? Tomate cereja. Amo esse tomatinho cereja da marca Cassino. Ele é da marca própria, do pão de açúcar. Que é a mesma coisa que extra. E eu gosto bastante. Olha lá. Pupunha, palmito do Marcelo, senão ele morre. Cotonete. Acho que eu já mostrei, né? Aí aqui temos. Chocolate da dona Lorenita, que senão ela morre. Pensa numa bicha viciada no chocolate. E tem que ser esse, tá? Da Lacta. Outro, ela não curte muito não. Aí tem aqui. Lombinho canadense. Temos aqui presunto fresco, normal. Presunto cozido, normal. Aí aqui, torradinha integral. Temos aqui bolacha, waffle, bis. Comprei essa caixinha de cápsula aqui da minha Delta, que eu tô apaixonada. Quem me segue no Instagram já viu. Aliás, todo dia tá vendo eu tomar café aqui. Vocês aqui também no YouTube também já viram, né? Gente, pensa numa maquininha que eu olhava e eu não dava nada, mas eu tô simplesmente apaixonada. E o legal é que vende as cápsulas dela, ó, em vários supermercados. E essa daqui hoje lá tava R$10,00, tava na promoção. Então, óbvio que eu peguei uma, né? Se bem que eu ainda tenho bastante caixa ali, mas essa aqui tava R$10,00, gente. Eu trouxe. Por conta da data de validade. Logo, logo vence. Então, não vai dar nem tempo. Eu tomo isso aí toda hora. Mousse de chocolate, bolachinha, né? Aí, aqui, macarrão. Peguei um pene. Peguei essa massa caseira aqui da Qualitá. Vamos ver se é boa. Nunca provei. Tô querendo experimentar tudo, gente, da Qualitá. Tô achando muito boas coisas. E peguei também um espaguete. Aí, peguei cebola, que eu não vivo sem. Isso aqui é coisas de Marcelo, tá? Huffles. Ó, coisas de Marcelo. Ovinhos. Meu Ajinomoto, que o meu tinha acabado. Eu não como pipoca sem isso aqui, gente. Pensa, é uma delícia. Eu amo. Aí, peguei um óleo. Peguei uma maionese. Muita gente me pergunta, porque já viram eu usar essa maionese da Hammer. E pergunta se é legal, se é gostosa. Gente, eu particularmente adoro tudo da Hammer. Maionese, ketchup, mostarda. Tô gostando bastante. Tô comprando sempre dessa marca. Aí, aqui temos linguiça calabresa. Temos aqui bolacha. Essa aqui é crião cracker integral. Não sei se fala assim, mas essa é a minha língua de crião crackers. Brócoli ninja. Tomate italiano. Batata, que eu vou usar agora no peixe. Eita, que vai cair tudo isso aqui. Me ajuda aqui, amor. Salsicha. Duas bandejinhas. Esse frango aqui, equilibrado. Aí, eu comprei... Aí, aqui tem, gente. É um frango inteiro que eu comprei. Adoro fazer frango inteiro de panela. Aqui temos duas bandeiras. Comprei bastante mistura, ó. Pra não ficar toda hora tendo que sair pra açougue. E nem mercado. Comprei duas bandejinhas aqui, ó. Dá mais ou menos um quilo. Deixa eu ver quanto que tem cada uma. É um quilo, ó. 524 gramas. E 552 gramas. Um quilo de linguiça. Aí, aqui eu comprei. Miolo de paleta. Muita gente me pergunta, Jéssica, uma carne boa pra fazer carne de panela. Gente, miolo de paleta, miolo de assém. Essas carnes, assim, são uma delícia pra fazer. Aí, eu peguei aqui, ó. Um quilo pra fazer picadinho. Tô com vontade também. Aí, aqui temos alcatra bife. Peguei duas bandejas. Ó. Gente, carne tá cara demais. Socorro. Uma peixe, então. Quase que eu morri do coração. Hoje, comprando peixe lá. O preço dos peixes. Costelinha suína. Comprei ela já assim, ó. Cortadinha. Porque a minha intenção é fazer uma lentilha com ela. Aqui, costelinha também. Peguei duas bandejinhas. Gente, aqui em casa, nós somos quatro. Dois homens. Porque o Murilo já come que nem adulto. Então, por isso que eu compro assim, gente. De bastante. E o que mais aqui? Miolo de acém moído. Aqui, pancetinha. Que eu quero fazer pra tirar a banha. Porque a minha banha acabou. E aqui, eu peguei uma pecinha de pernil, ó. Uma pecinha não. Uma peça de um quilo e duzentos de pernil. Adoro pernil. Também quero fazer no forno. E aí, ó. De feira. Eu acho que eu já mostrei, né? Mostrei o tomate. Aí, aqui a abobrinha. Acho que eu deixei passar batida. Ah, é aqui. Mais coisinhas. Álcool. Comprei um álcool setenta. Tava nove reais. Acho que o preço tá bacana. Foi bacana. Aí, peguei aqui um azeite. Peguei esse aqui, Felipo Bério. Que tava num preço bom. Perto dos outros lá. E eu já provei dele. Ele é muito gostoso. Pasta de dente. E foi isso, gente. A nossa compra foi essa, ó. Nada de besteira. Quer dizer, uma besteirinha ou outra ali. Mas não comprei iogurte. Que a gente costuma comprar. Essas coisas assim. Porque... Não sei porquê, gente. A gente tava doido pra vir embora, sabe? Por conta do horário. Mas a gente pegou o essencial. O que tava na lista, a gente pegou. E ainda pegou umas coisinhas a mais, né? Por exemplo, agrião. Essas coisas assim. Não tava. Mas eu acabei pegando. Agora eu vou mostrar pra vocês quanto que deu. Aí, olha só. A listinha. Não é uma lista média. Não é uma lista gigante, não. Mas eu achei que ficou mais salgado. Olha só quanto deu. Acho que não vai focar, né? Vamos ver. Ó. Deu 560 reais. Na verdade, 581. Não sei se dá pra vocês verem. Mas com os descontos do aplicativo, ó. Que eu fui ativando naquela hora que eu mostrei pra vocês. Deu um desconto de 21 reais e 48 centavos. Então, foi 560. Se vocês forem ver, eu não comprei tanta bobeira, não. Comprei uma bobeirinha ou outra ali. E aqui, ó. Ainda tem aqui, ó. Dois. Kinder Ovo Pascria, né? Porque a gente é mãe, a gente é boba mesmo. E aí, ó. Foi uma bobeirinha ou outra. Mas é muito essencial. O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários. Me conta. Aliás, se tiver alguém de Guarulhos que esteja assistindo esse vídeo. Me fala onde vocês costumam fazer compra. Onde que vocês acham que o preço é bom. Porque aqui, ó. Eu já fui no Lopes. Já fui no Barbosa. Já fui no Ex. Já fui no Carrefour. Cada vez que eu vou, eu acho uma coisa. Eu acho que o Lopes é muito mais caro do que o Extra. Pelo menos, ultimamente, a gente tava gastando muito lá. Então, a gente deu uma mudada pra ver. É uma alegria, né? E no mercado, uma delícia. Mas eu já tava ficando estressada lá. Por quê? Porque eu fui com a máscara e esqueci de tirar a lente e colocar o óculos. Esqueci de colocar a lente e tirar o óculos. Que eu até se embaça tudo. A gente tava ficando sufocada, cega, sem respirar. Ou seja, uma coisa de louco. Mas agora, ó. A alegria de ir no mercado ultimamente. Continua sendo uma bênção, uma alegria. Mas, gente, é estressante. É cansativo demais. A gente, ao mesmo tempo que gosta de passear no mercado. Porque é o único lugar que dá pra passear. Depois tem tudo isso pra fazer. Então, vou deixar essa câmera agora um pouquinho de lado. E vou guardar tudo isso aqui pra começar a meia zanta. Porque senão a gente vai jantar só amanhã. Gente, se tem uma coisa que é difícil aqui em casa, quando a gente compra as coisas, é guardar. Eu não tenho armário, meu povo. Eu não tenho armário. Então, vira um quebra-cabeça. Eu tiro daqui, coloco ali, tiro de lá, coloco aqui lá. E aí, fica assim. Minha bagunça organizada. Melhor que isso. Impossível. Eu sei que parece que tá uma zona, né? Mas, no vídeo parece realmente que tá uma zona. Mas até que tá ajeitável. Olha o tempo que eu demorei. São nove e dezessete. Eu nem iniciei a janta ainda. E eu já cheguei à conclusão de que não vai ter janta. Não vou fazer o peixe. Já coloquei ele no freezer. E aí, eu fiquei horas aqui pra conseguir fazer alguma coisa. E ainda não consegui fazer nada muito bom, né? Gente, olha a minha cara de louca. Pelo amor de Deus. Tudo isso é terrível, né? Ficar limpando, nananã, aquela coisa toda. Mas, na situação que a gente tá vivendo, esses últimos meses aí de pandemia, a gente tem que fazer, gente. A gente perde um tempão aqui, ó. Higienizando tudo. Tem coisas que eu taco debaixo da água. Mas, não dá pra reclamar. Tem tanta gente passando por necessidade aí. Que seria injustiça reclamar porque fez compra, né? Já, já não pode reclamar mesmo no normal. E ainda mais numa situação como essa. Então, tem coisas que a gente tem que agradecer. É um tempo que a gente tá deixando de ficar no sofá. Que é um tempo da gente descansar. Que é um tempo de fazer um monte de coisa. Mas, é um tempinho que a gente tem que agradecer mesmo. Muito, né, louco? Yes. Yes. O negócio dele é falar yes. Yes, baby. E agora, eu tô quase terminando já. Só vai ficar as verdurinhas aqui. E aí, é isso, gente. O Marcelo vai começar a fazer um lanche pra eles ali agora. Que já é tarde, né? A Lorena e o Murilo já deveriam de ter jantado. Já deveriam de estar na cama de pijama pra descansar. Pra descansar, porque amanhã é dia de aula. Mas é isso, gente. Acho que eu já falei demais nesse vlog. Chega, né? Peraí, que eu já volto. Hoje o lanche é por conta do senhor Marcelo. Olha lá. Ele colocou aqui. presunto por baixo, né, amor? Fazer misto. E agora... Uma fatiazinha de... Olha, quanto presunto ela vai reclamar. Vai lá. Uma fatiazinha de queijo. Pronto. Misericórdia. É, tem que ser grande. Ficar um lanche robusto, né, amor? Não, não tem miséria. Ixi, Maria. Hum, delícia, hein, amor? Me deu vontade. O senhor Masterchef dos lanches tá ali terminando o lanche dele. Já fez pro senhor Murilo, que também tá aqui comendo, pra Lorena, que já terminou de comer e já foi escovar os dentes. E eu não quis. Olha aqui. Tô com um copo de água com gás. Bastante limão espremido. E agora eu sentei, gente. Sentei aqui no sofá, porque eu não tô dando conta das minhas pernas. Tô moída. Mo-i-da. Bom, gente, hoje já é outro dia. Como vocês podem ver, eu estou com outra carinha, né? Tomei um banho logo cedo. A gente tá aqui na rotina da manhã, que é o quê? As crianças estudarem. Olha lá, o celular acabou de despertar, filha. O celular acabou de despertar. Fala oi. Oi. E agora acabou o quê? O recreio. Acabou o recreio. Gente, a gente tá aqui, tem uma rotina que é assim, gente. Acabou agora o lanche dela e ela já vai voltar pra lá, ó, pra mesa. E aí eu já tenho que ficar de boca fechada. Eu já tomei meu café da manhã, já fiz o lanche dela. Daqui a pouco, quando acaba a da Lorena, aí começa o do Murilo. Então, já já faço mais outro lanche. E aí agora, nesse período de quarentena, nesse período que as escolas não estão funcionando ainda, a gente fica nessa função. manhã acabou, gente, aqui em casa, que era o horário que eu gostava de fazer as coisas, correr pra ficar com o dia livre. Então, eu deixo a casa meio que assim, ó, preparadinha no dia anterior, pra no dia seguinte eu não ficar tão corrida o dia inteiro. Hoje a casa tá mais ou menos. Não tá muito boa, não. Tem muita coisa espalhada ali, ó. O Marcelo e a mania dele de largar o sapato dele ali, se bem que também tem meu aqui, né? Então, não dá pra falar muito, não. É que ontem a gente chegou e eu deixei tudo ali pra limpar. Temos roupas estendidas ali, que ontem à noite, a hora que eu parei de falar com vocês, eu ainda coloquei roupa pra bater. E o Marcelo estendeu pra mim. Aí agora já tomamos café da manhã, ó. Vamos alavar aqui os pratinhos que tinha. Tô esperando o Murilo sair pro lanche pra eu fazer o ovinho dele, que ele com certeza vai querer um ovinho, que eu já conheço a peça. E é isso. Aí hoje, gente, não tem muita novidade, não. Vou dar um tapa aqui na casa quando terminar a aula das crianças, fazer almoço. Então é isso. Como hoje vai ser um dia mais tranquilo por aqui, eu já vou encerrar com vocês esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia aí, da minha comprinha. Enfim, esse vlog não teve nada cozinhando, né? Só teve o Marcelo fazendo o lanchão ontem. Mas me contem aí se vocês querem vlog comigo cozinhando, se vocês gostam de sempre ter uma receitinha nos vlogs. ou se pode ser assim, um vlog aleatório, que realmente eu tô fazendo no meu dia a dia, me conta aqui embaixo, que aí eu trago mais vezes pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!